É uma audiência para debater a questão da Previdência Rural. Não se pode comparar a atividade de uma trabalhadora mulher no área rural, de um trabalhador na área rural, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia santo, não tem... Ele tem a chuva, faça sol, faça aqui granizo ou geada, ou às vezes neve em alguns lugares, e ele tem que estar lá ordenhando a sua vaca, ele tem que estar dando a ração para o seu animal, ou ele tem que estar colhendo ou plantando a sua safra. Então, é uma atividade que não dá para comparar com o trabalhador de uma indústria ou do comércio, que é diferente, ele exige muito mais. Então, o agricultor tem o compromisso desta senadora aqui, desta senadora aqui, de não admitir retirada de direitos dos trabalhadores. Mas o que eu tenho compromisso com a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul é que há sim a disposição de discutir meios e maneiras de você resolver os problemas da Previdência. Temos que discutir isso maduramente e com responsabilidade. O doutor Marcelo Caetano, que é o secretário de Previdência Social, que está comandando o processo de reforma da Previdência, foi convidado na segunda-feira desta semana. Portanto, eu entendo as razões dele de uma agenda muito pesada em Brasília, no contato com as bancadas de todos os partidos, da impossibilidade de vir aqui, porque nós não tivemos a Constituição da Comissão de Agricultura até agora, nenhuma outra comissão, a não ser a Comissão de Constituição e Justiça. Senadora, então, pelo que a senhora está falando, é um aspecto diferente a aposentadoria no meio rural do restante do serviço público ou da aposentadoria de outros aspectos? Como é que nós vamos penalizar apenas o mais fraco? Como é que nós vamos penalizar apenas o agricultor rural ou o aposentado trabalhador da indústria do comércio que recebe pelo regime geral da Previdência e você não vai tocar em nenhuma outra área? Isso que eu penso que nós temos que, na discussão sobre essa matéria, veja só, a aposentadoria dos governadores. Tem estados como o meu, o meu é o segundo em gasto com aposentadoria de governadores. O governador trabalha quatro anos. Aqui no meu estado, que não há reeleição, o gaúcho não gosta de reeleger governador. Então, aqui, o valor que se gasta com aposentadoria, trabalha quatro anos e ele sai recebendo integral os proventos. Será que é justo isso? Então, eu acho que são esses temas que você tem que abordar em relação a direitos e deveres da Previdência Social. Essas distorções que nós temos que corrigir para não penalizar quem é o mais fraco dessa corda. O agricultor familiar e também o aposentado pelo regime geral de Previdência Social.